Bom dia! Ai, eu com essa cara de sono, de acabada, mas são por três motivos. Primeiro, quatro, são antes das sete da manhã, seis e alguma coisa. Eu acordei a cinco. Segundo, eu tive que acordar muito cedo para limpar a casa, porque eu tenho muita coisa para fazer. E terceiro, tive que acordar cedo, porque está faltando muita água aqui onde eu moro, então eu vou aproveitar para fazer tudo o que eu tenho para fazer bem cedinho, para não correr o risco de ficar sem água e não poder fazer o que eu tenho para fazer, porque tem muita louça para lavar justamente porque falta água. Então, tem bastante coisa para fazer. E o quarto motivo é porque está muito calor no Rio de Janeiro, muito, 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 muito mesmo. O verão começou, graças a Deus, porque eu não aguentava mais o frio. Mas, em contrapartida, você não consegue fazer nada quando está muito calor. Eu não consigo fazer nada, nada, nada. É mais difícil de fazer. Então, eu prefiro fazer cedinho, que ainda já está quente, eu vou abrir a casa toda, mas dá para fazer alguma coisa sem ter a sensação de que vou morrer de calor. Porque aí eu faço tudo cedinho e depois eu fico só lá no ar-condicionado o dia todo, porque não tem outro jeito. Infelizmente, eu não tenho o ar-condicionado central na casa toda, só tenho nos quartos. Então, eu faço tudo rapidinho, vou ficar lá dentro do quarto. Nem as crianças eu não deixo sair de dentro do quarto, para que... por causa do calor. Então, tivemos fim de semana, estamos fim de semana, feriado, tudo junto, misturado e sem água. Então, além da preguicinha de fim de semana e feriado, sem água, assim, aí é que eu não fiz nada mesmo. E a casa está uma bagunça. E eu vou tomar o meu café. E daqui a pouco eu mostro tudo para você, tá bom? E daqui a pouco eu mostro tudo para você. E aí, vamos lá para conseguir lavar a louça, dar uma geral aqui, e vou levar essa vassoura lá para fora agora. Vamos lá, tem garrafa para encher. Bom dia, bom dia, escadarada. Aqui o baldinho, ó. Segura. Tá. O balde eu vou levar lá para fora, por quê? Pega a vassoura aí para amanhã. Por quê? Porque eu estou plantando, estou arrumando as minhas plantinhas lá fora. E eu fiz um adubo e agora eu vou lá, vou mostrar para vocês. Memória, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Filtro de café com café dentro. Pelo que eu andei pesquisando, pode botar até o filtro. Bota aqui para a mãe. Então, eu juntei alguns, ó, algumas cascas de ovos e vou colocar, ó, aqui tem mais casca de ovo. Eu coloco para secar, ó, está sequinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, porque o que aconteceu com essa terra aqui? Ai. Essa terra aqui, por algum motivo, ela não estava dando nada. Nada, nada, que botava que morria. E aí, eu vou limpar ela, vou tirar, né, essa parte de cima. Vou colocar folhas secas embaixo, adubo e terra. E aí, eu vou colocar folhas secas embaixo. Almoçamos, eu estou aqui ouvindo um louvor que nós vamos ensaiar hoje. Gente, quem puder, eu não posso colocar o louvor aqui por causa de direitos autorais. Mas quem puder, escuta esse louvor Esperança, da Aline Barros. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo no box de informações. Ele é simplesmente lindo, lindo demais. Enfim, o que eu vim fazer? Ah, eu vim mostrar para vocês a minha planilha de vídeos. Eu estou fazendo umas planilhas agora para o canal, para a casa e tal. Estou até pensando em voltar a postar no blog. E eu vim mostrar para vocês aqui, ó, como é que eu fiz. Essa foi eu que fiz. Deixa eu tentar arrumar aqui para que vocês possam ver. Ou melhor, eu vou gravar a tela e aí eu consigo mostrar melhor para vocês. Está vendo só? Olha que bonitinho. Como outubro é outubro rosa, eu fiz rosa. Mas eu acho que novembro vai ser rosa também. Por enquanto, o canal vai ter vídeo duas vezes por semana. Só eu estou botando vídeo quarta e sábado. Esse vídeo aqui, como foi o primeiro, foi num outro dia. Mas a ideia é quarta e sábado. E aqui, ó, quando ele já está no canal, já gravado no canal, ele fica assim, verdinho. E com o símbolo do YouTube. Está vendo? Porque aqui tem o símbolo do YouTube. E quando ele está gravado, mas ainda não foi editado, fica amarelinho. Eu deixo o fundo amarelo. Quando é só uma ideia de vídeo e ainda não foi gravado, nem editado, nem nada, fica em vermelho. Está vendo aqui? Esse aqui, ó, eu já gravei e já postei. Então, ele vai ficar verdinho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê meu verdinho? É esse aqui. Não, não é esse verde. É um verde limão. Mais cores. É esse daqui, mãe? É esse daqui, meu amor. Quer ver? É esse aqui, ok. Pronto. Então, agora ele já está no canal, já está tudo certinho. E aqui embaixo, ó, aqui, ó, deixa eu só baixar só um pouquinho para vocês verem. Meta de inscritos para o mês de outubro. Aqui eu tenho uma meta aqui embaixo. Que mês que vem eu mostro para vocês se eu alcancei ou não. Então, deixa eu continuar minha edição aqui, já já a gente se fala. Não, está de barriga cheia. Ó, alguém já almoçou e está de barriga cheia. Então, está bom, meu amor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto